Gente, a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas vai entregar na sessão da próxima semana moção de pesar a família do radialista Cardoso Filho, né? Que morreu no último sábado aí depois de lutar contra... Na sessão desta terça-feira, o vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, usou a tribuna da Câmara para falar da importância de Cardoso Filho para a comunicação e para a valorização da música sertaneja. Para nós, para vocês, todo do grupo RCN, o carinho que ele tinha, né? Os últimos 30 anos dele, enquanto profissional, ele estava lá no grupo. A gente teve uma oportunidade dessa convivência. Ele me conhece também desde criança. E eu fiquei muito triste quando soube da notícia, na verdade, já na madrugada de sábado para domingo. E o Cardoso realmente deixou um legado inquestionável. Quase 60 anos de amor e dedicação ao rádio. Então, nós vamos realmente formalizar aqui uma moção de pesar aos familiares em virtude de toda a história do Cardoso. E, ao mesmo tempo, a gente já está pensando numa alternativa, criar um festival, fazer algo assim. Não, às vezes, dar um nome numa rua, mas algo que seja mais referenciado, porque ele também abriu as portas, né? O domingão lá que ele fazia, de manhã, das sete ao meio-dia. Era muita gente que ia lá participar. Então, assim, deixa um legado que Deus possa estar amparando toda a família. E obrigado, Cardoso Filho, né? Obrigado, Cardoso Filho, por tudo que ele fez, por tudo que ele representa para a comunicação. Segundo o presidente da Câmara, a moção de pesar à família de Cardoso Filho será entregue na sessão da próxima terça-feira. Nós, sem dúvida, tivemos uma grande perda aí no sábado. E hoje, devido a isso e pela gigantesca expressão na comunicação do nosso município, né? Nós, todos vereadores, vamos fazer essa moção de pesar ao grande José Cardoso Filho.